Foi inaugurada na manhã dessa quinta-feira a nova sede do Batalhão da Polícia Militar em Coronel Fabriciano. O evento contou com a participação de várias autoridades da região, a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, acompanharam a solenidade, a inauguração da unidade e trouxeram detalhes aí. Onde é que vocês estão, hein, Gisele? Eu estou aqui em Coronel Fabriciano, no 58º Batalhão da Polícia Militar, onde as novas instalações foram inauguradas na manhã desta quinta-feira. Eu vou conversar com o comandante do Batalhão, comandante, o tenente-coronel Fabrício. Tenente-coronel, boa tarde. O que essas novas instalações, elas trazem de bom para o trabalho da Polícia Militar? Bom, essa inauguração hoje da sede própria do 58º Batalhão é um sonho. É uma conquista almejada durante anos, desde a criação deste batalhão em 2013. Essa sede própria, com certeza, trará melhores condições de trabalho para a tropa e nos possibilitará dar um melhor atendimento à sociedade. E o reflexo disso é uma melhor prestação de serviço na área de segurança pública. Não só para a Coronel Fabriciano, mas os demais municípios que compõem a área de atuação do batalhão. É uma área bem maior que a antiga, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa nova área, como que isso também vai facilitar a logística dos veículos, do trabalho da Polícia. Bom, nós estamos aqui numa área de 5.500 metros quadrados e apenas 1.000 metros quadrados de área construída. Enfim, além de ser um batalhão planejado, adaptado, ou seja, ele nasceu para ser uma unidade policial militar, ele vai possibilitar um estacionamento amplo, melhores condições de alojamento, enfim, melhores condições de trabalho para a tropa e melhores condições de qualidade para atendimento da população. O atendimento já está sendo feito aqui? Sim, nós não viemos ainda com todo o efetivo para a nova sede, essa mudança vai ser gradativa para que ela não atrapalhe justamente o atendimento à população de bem. Vamos estar divulgando, aproveita a oportunidade, estamos atendendo ainda nas duas unidades, mas em breve passaremos a atuar somente nessa nova sede. Comandante, muito obrigada, boa tarde. Nico, eu volto com você aí nos estúdios. Tá dado o recado, Gisele, aparelhamento para ajudar a população, né, dá a sensação de segurança.